Madrugadas geladas em Goiânia. E quem mais sofre é aquele que não tem abrigo. Morando na rua há cinco meses, Ana Paula sofre com o frio. É muito frio demais à noite. Valdeci tem 54 anos e já foi peão de rodeio. Ele sofreu um acidente e não pôde mais trabalhar. Há 17 anos, mora nas ruas. Fazer o quê? Eu não tenho condição de trabalhar mais em fazenda, em lugar nenhum. Eu fiquei na rua. Fiquei jogado na rua. Com a proximidade do inverno e noites frias, o morador em situação de rua fica mais vulnerável. Este homem tem 48 anos, veio do Pará e está em Goiânia há dois anos. O cobertor é a única coisa que o protege do chão. Para tentar amenizar a situação, a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza uma campanha para doação de utensílios de proteção para o frio. Nós estamos pedindo às pessoas que doem qualquer objeto que possa proteger do frio essas pessoas. Uma blusa, uma camisa. Eu tenho falado que nós vamos encontrar a mãozinha certa para essa luva que está aí em casa, a cabecinha certa para esse gorro que você não usa mais, essa jaqueta. Enfim, qualquer utensílio que possa ser de utilidade para essas pessoas, vocês podem doar. Além da coleta de agasalhos e cobertores, educadores e assistentes sociais fazem um trabalho de conscientização para ajudar essas pessoas, esses moradores em situação de rua, para irem para abrigos municipais. Qualquer pessoa pode fazer uma doação. É só entrar em contato com a Secretaria ou levar o material até uma das unidades das SEMAS. Um simples cobertor pode fazer a diferença para quem não tem nada.